Olá, hoje eu quero dividir com vocês o prefácio do livro Psicologia Sem Fronteiras, que foi escrito pela psicóloga Gabriele Ribas, a Gabi. Ela começa citando o André de Botton, acho que é assim que pronuncia, uma frase que ele diz assim, o mundo não deve ter fronteiras, mas horizontes. E o belíssimo poema da Gabi, que por hora eu divido com vocês, é mais ou menos assim. Psicologia Sem Fronteiras é o nome do poema. Sem fronteiras de tempo e espaço, psicologia ao seu alcance, interligando mentes e corações ao passo de um instante. Psicologia que conecta, que une, acessível a todos e a tudo. Psicologia viva em movimento, transformando-se com o mundo. Psicologia presencial e virtual, sem fronteiras, mas com horizontes, navegando pelos mistérios humanos, redescobrindo novas fontes. Psicologia que toca a alma, de perto ou de longe, cura, alivia, inspira, motiva, compreende a ponta. O céu não é o limite, quando a criatividade voa. Empreender na psicologia, como isso te soa, tem espaço para todos. E no fundo, uma missão. Expandir as fronteiras da mente e do coração. Psicologia Sem Fronteiras, para você começar ou terminar o seu dia aí de bem com a vida. Até o próximo.